Música Você aí, quer saber quanto tempo vai demorar aí para você começar os resultados dos seus exercícios de musculação? Então, você fica ligadinho nesse vídeo que você vai ver. Pula dessa cama aí, meu filho. Sai dessa cama e vem fazer exercício. Vai, bora. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui para responder mais uma pergunta que vocês me perguntam muito. Uma pergunta que vocês me perguntam. Uma pergunta que vocês me fazem muito nos comentários e que eu respondo pelo menos duas vezes, duas vezes, duas perguntas dessas Toda vez que eu vou, que eu pego para responder os comentários de vocês. Que é, quando eu começo a ver resultado nos exercícios de força? Nos exercícios, então, de musculação? Então, quanto tempo que eu demoro fazendo lá ali o abdominal? Quanto tempo que eu vou começar a ver resultado? Gente, isso depende de muitas coisas. Muitas. Porque cada ser humano é de um jeito, cada corpo é de um jeito, cada corpo reage e corresponde de uma maneira, certo? Individualidade da pessoa. Então, vai depender primeiro de cada um. Segundo, vai depender da frequência que você está fazendo os exercícios. Se você está fazendo aí uma vez por semana, duas, três. Se você faz uma semana sim, uma não. Então, a frequência que você faz isso por semana. Terceira coisa, a intensidade dos exercícios. Então, no começo você começa fraquinho, com pouca carga e tudo mais. E aos poucos você vai elevando essa carga e aumentando a intensidade e você estimular mais o músculo, né? Senão o músculo fica ali acomodadinho, não é? Então, a intensidade. E outra coisa também é fazer a execução dos exercícios corretamente. Se você está fazendo os exercícios da maneira certa, né? E se você está fazendo ali uma série de 15, duas séries de 10, ou, né? Então, tem que ter também, não só a frequência semanal, mas uma frequência... Não é frequência. É, volume. Volume de séries. Volume do que você fazer, do seu dia. Então, naquele dia, naquele treino de hoje, eu fiz três séries de 10 para cada exercício que eu fiz. Pô, legal, o volume foi bom e tal. Ah, e no outro dia não estava muito bem, estava resfriado. Não era nem para ter ido, né? Estava resfriado, não vai. Fiz ali uma série de 15 para cada exercício. Seu volume foi menor. Então, aí já também é uma coisa que não colabora muito. Então, dependendo de todas essas variáveis, em média, se você fizer tudo bonitinho, contando com essas variáveis que eu falei para vocês, em média, não estou dizendo que é de fato, em média, leva dois meses, mais ou menos, para vocês começarem a ver os resultados dos seus exercícios. É claro que uma alimentação saudável e uma alimentação com o propósito do que você quer, do seu objetivo, é fundamental também. Então, fica de olho na sua alimentação também. Então, pensa que vai acontecer de você fazer o exercício num dia, e no outro dia, ou na hora que você estiver executando o exercício, você já vê o resultado, tipo, putz, mágica. Tipo, aconteceu, fiz exercício, pá, fiz. Cresceu o músculo ali. Isso não ocorre. Isso aí é um milagro... Coisas milagrosas, como eu digo, sempre não ocorrem, não acontece, tá bom? Então, se você viu alguma pessoa, da noite para o dia, ficar forte, ficar bolado, ficar sarado, ficar tudo mais, tem caroço nesse angu. Fica esperto. Tá bom, gente? Meu Deus. Caroço, começando. Então, já tenho que avançar essa... Essa frase. Tudo bem. Ai, braço, eu sou louca. Eu começo a pensar meio que devanês aqui, por favor. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí da dica que eu dei para vocês. Se você gostou, dá um joinha, ó. Dá um curtinho aqui embaixo. Se inscreva nesse canal aqui, na minha fotinho que tem aqui no canto. Quem se inscreve é legal, porque vai saber sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Então, se inscreve lá, que sempre o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo no canal. Por e-mail, pelo celular. Enfim, ele vai sempre te avisar. Você vai ficar sem clicadinho aqui comigo. E me siga no Instagram, arroba tipsprick. Eu também tenho várias dicas lá no Instagram também. Então, me segue lá para ver as dicas. E me siga também no Snapchat, bring underline gadgets, que vocês vão saber um pouquinho da minha rotina, das minhas loucurinhas aí, dos meus desabafos, que eu faço vários no Snap. Então, tá bom, gente? Então, um beijão. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.